2021 chegando ao fim, um ano cheio de desafios, mas nós chegamos até aqui agora, final de ano, começam as confraternizações, as festas e você vai viajar, vai ficar em casa, vai passear, vai trabalhar, passa aqui na Moraes Auto Center, manutenção preventiva para o seu veículo com 50% de desconto no alinhamento e balanceamento, é só para você que está ouvindo aqui no Shopping Mix, tá? Suspensão, freios, pneus, troca de óleo, tudo para o seu carro. E a Moraes Auto Center deseja a todos os clientes e amigos um final de ano excelente e um 2022 só para lá de bom. Vamos junto!